Tranca daqui, libera de lá e a antena de uma empresa de telefonia na Paraguai tá subindo de novo. Vereador Marcelo Achute, você que vem brigando, vem tentando segurar, tentando proteger os moradores dali, mas parece que tá difícil, hein? Boa tarde, vereador. Boa tarde, Adilson. Boa tarde aos ouvintes. De fato, Adilson, né? Pegamos o que uma liminar concedida na sexta-feira possibilitou que novamente fosse construído essa antena da Rua Paraguai, aprovada na legislatura da cidade, na qual tem nos causado dor de cabeça, principalmente os moradores do bairro das nações da Rua Paraguai, que estão desde que foi aprovado pelo Conselho da Cidade e pela Câmara de Vereadores, assustados. Nós tivemos a informação, pelo morador, é praticamente hoje às sete horas da manhã, já estava uma equipe grande, bastante pessoas, ela está praticamente quase pronta já, estou, talvez, no período da manhã. De fato, a antena teve a possibilidade, depois de embargada, de retornar por decisão judicial. Nós tivemos essa informação, conversamos pessoalmente com o prefeito municipal, com o prefeito Fabrício, na qual, né, nos passou a informação e disse, sim, que na própria retirada do plano diretor, irá, sim, prever locais onde possam ser construídas essas antenas. Porque, Adilson, nós iremos até amanhã, eu já tenho uma audiência, tentei com o doutor Rosano da Rocha, passar, de fato, a preocupação da comunidade e, com todo respeito, a barbaridade da aprovação por parte do Conselho da Cidade, de uma antena, principalmente do lado de um tempo religioso, praticamente na frente da sede dos aposentados do Brasil, que é uma sociedade, que é uma associação, e perde escola, CRAS. Então, nós temos que tomar cuidado nessa aprovação e, na tarde mesmo de hoje, eu voltarei, irei lá na Secretaria do Meio Ambiente, né, conversar com o secretário também, para que possa, de fato, também ir até o local e fiscalizar para que essa antena, novamente, seja embargada. Certo. Que males comprovadamente pode trazer a saúde, vereador? O senhor já pesquisou sobre isso? Olha, eu já pesquisei, mas é isso que eu estou cobrando. Quem tem que apresentar que não faz mal é a empresa. É um laudo da empresa que até o momento não apresentou. Por isso que eu digo, nós sabemos sim, nós fizemos vários análises, principalmente consultamos algumas pessoas, tem pessoas que dizem que não causam, tem outras pessoas que dizem sim que ela é cancerígena. Agora, quem tem que apresentar isso é a empresa, que até o momento, infelizmente, não apresentou nada. Foi aprovado, como eu disse, praticamente no Conselho da Cidade no ano passado. Não demos a oportunidade para a nossa comunidade debater. Ali, como eu disse, não é um local adequado. Eu tenho sim a preocupação. Nós sabemos sim que essas antenas, pelo menos é o que eu estudei, o que eu fui atrás, que são cancerígenas sim. E se não for, quem tem que apresentar o laudo técnico é a empresa que, com certeza, que está interessada de colocar ali, nada contra, mas desde que apresente para a comunidade, tranquilize a comunidade. E eu acredito sim a disso, que na discussão do nosso plano diretor, como muito colocou o prefeito hoje, no período da manhã, quando eu cobrei, o senhor disse assim, vereador, achou que nós não temos só que discutir construção civil como alguns querem. Nós temos que discutir sim locais, como o de hoje, em relação à antena, que não é locais ali. Nós temos que discutir outras coisas dentro do nosso plano diretor. E eu acabei concordando sim, nós temos que utilizar agora o período que foi retirado da Câmara do Vereador, o plano diretor, para que não aconteça essa vergonha que está acontecendo na Rua Paraguai. Vereador Marcelo Achute, muito obrigado por sua entrevista. Eu que lhe agradeço. Estou sempre à disposição da comunidade. vou ser da mesma forma, porque com certeza essa luta não é uma luta minha e não só dos moradores. A Rádio Menina está sempre de portas abertas para atender a solicitação da gente, principalmente a solicitação da comunidade. E eu que estou agradecendo. E ainda tem um áudio aqui ainda, que é um áudio de um morador. É uma moradora, na realidade, ali das proximidades. Vamos ouvir. Mostra essa foto para o Fabrício e pergunta se ele gostaria que tivesse isso colado do lado da casa dele, ou na frente da casa dele, ou bem próximo à casa dele. Ele, como é uma pessoa culta, ele sabe o que é isso aí. Qualquer um sabe, só um ignorante que não sabe, um coitadinho que não sabe o que aquilo ali faz. Eu acho que até um coitado lá do meio do mato sabe. Opinião de uma moradora, dali das proximidades dessa região. O Digma também fala que aconselhamos fazer uma pesquisa na vizinhança, sobre essa antena, inclusive, na Açapreve, se estes são a favor ou contra. Foi feito um estudo de impacto ambiental. Ok? Impacto da vizinhança. Estudo de impacto de vizinhança. Foi feito um estudo. Vamos continuar falando.